Olá pessoal, bem-vindos ao LAFISE, o canal da fisiologia do exercício. Meu nome é David Gonçalves, como vocês já sabem, sou professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e oriento minhas pesquisas científicas no LAFISE, que dá nome a esse canal, que é o Laboratório de Fisiologia do Exercício. Hoje, explicarei rapidamente como inserir as referências bibliográficas em seu texto do Word a partir do programa Mandley, que é um software gratuito, cujo link vocês podem encontrar aqui na descrição abaixo. Antes da gente dar continuidade, curte o nosso vídeo, pessoal, se inscreve aqui no canal, que é essa a melhor forma de vocês apoiarem o nosso trabalho e, com isso, incentivar que a gente continue esse projeto. Depois, compartilhe com seus amigos, que isso também vai ajudar na divulgação. Bom, vamos lá, pessoal, então. O que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Aqui é acessar o link, como eu disse anteriormente, vocês vão vir parar nessa página do Mandley. É um programa, como eu já disse, também gratuito, então vocês podem fazer o download aqui, sem qualquer custo. O meu sistema operacional é da Apple, mas o da Microsoft acredito que não há qualquer diferença, que eu já vi utilizando, então vocês vão fazer aqui o download desse programa. Uma vez, então, que o Mandley foi instalado no computador, claro, vocês vão abrir o programa para utilizar ele, vocês vão ver que o meu aqui está cheio de referência, que eu tenho já usado o programa bastante, mas eu criei uma pasta aqui, em branco, só para vocês poderem ver como é que a gente faz para adicionar uma nova referência aqui. Imaginando que o programa de vocês não tem referência nenhuma. Então, tem algumas formas de fazer isso. Uma bem simples, veja, aqui eu tenho um artigo na minha área de trabalho, arrasto ele para dentro, em PDF mesmo. Veja que o programa é capaz de reconhecer rapidamente todas as informações, no entanto, isso funciona muito bem para artigos novos, mas artigos mais antigos, frequentemente acaba faltando informações aqui que são importantes. Eu prefiro fazer entradas manuais, então eu venho aqui em File, Arquivo, e clico aqui em Adicionar essa entrada manualmente. Veja que tem todas as informações do artigo, mas uma forma bem simples é utilizar o número do DOI ou do PMD. Eu prefiro utilizar o PMD, eu já vi que funciona melhor. Então, eu vou lá, onde está esse número PMD? Entro no PubMed, no NCBI, que é uma base de dados que a gente utiliza frequentemente, e busco, então, artigo. Então, aqui, por exemplo, estou buscando um artigo. Então, uma vez que apareceu o artigo, vamos supor que seja esse que eu quero citar. Vocês estão vendo aqui, está o artigo, olha o número aqui, PMD. Está vendo? É só vir aqui, copiar esse número, e colar ele aqui dentro dessa nova janela que é aberta no Mendeley. E coloco, clico na lupinha para buscar. Vocês vão ver que logo vai aparecer todas as informações referentes ao paper. Com o nome dos autores, olha lá. Está vendo? Ano, volume, tudo aqui. E essa forma eu posso dizer para vocês que não tem erro. Então, eu salvo ela. Olha aqui, uma vez que eu salvei, olha minhas duas referências aqui. Claro que essa não traz o arquivo em PDF, mas a referência está aqui certinha. Então, não tem problema, isso é muito bom. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu tenho que vir aqui dentro do Mendeley ainda, em Tools, Ferramentas, e vou clicar aqui nesse botão. No meu, já está instalado, que é o plugin para utilizar o Mendeley no Microsoft Word. No de vocês, se for a primeira vez que vocês estão utilizando, vai estar aqui só Install, o Microsoft Word plugin. Então, vocês clicam aqui no meu, se eu clicar, vou desinstalar. No de vocês vai instalar, vai estar diferente, tá? Vai estar dessa forma, Install. Abrindo o Word, vocês vão observar, clicando nessa aba Referências, que já estão todos ícones aqui, botões, para interagir com o Mendeley. E, quando vocês estiverem editando texto, vocês querem inserir, ou mesmo editar uma citação. Então, eu quero inserir aqui uma citação, clico aqui, veja, coloco lá Gonçalves, né? Que é a última referência que eu baixei, olha ela aqui. Claro que tem várias aqui, porque eu já tenho trabalhado esse programa, mas ela logo apareceu aqui, tá vendo? Interessante. Citei minha referência, vamos supor que eu quero colocar lá, Referências, né? Na minha seção de Referências Bibliográficas. Olha que simples também, inserir bibliografia. E ele já coloca aqui, ó, minha bibliografia, tá ok? Veja que é muito simples, e eu tenho como mudar o estilo também, por exemplo, a norma da BNT. Então, é muito simples, aqui na parte estilo, tem como escolher vários, ou ainda More Styles, e ele vai me abrir opções de outros estilos. É isso, pessoal, de uma forma bem simples, ensinando vocês a mexer no Mendeley, para utilizar ele junto com o Word de vocês. Espero ter ajudado, não esquece de curtir o nosso vídeo, dar um joinha e se inscrever aqui no canal, tá pessoal? Abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho